Se você quer me seguir, não é seguro Você não quer me trancar num quarto escuro Às vezes parece até que a gente deu um nó Hoje eu quero sair só Você não vai me acertar a queimar roupa Não, vem cá, me deixa fugir, me beija a boca Às vezes parece até que a gente deu um nó Hoje eu quero sair só Em 81 você participa do MPB 81 da Rede Globo Em 83, dois anos depois, você grava o seu primeiro LP O Bac Solto com Lula Quiroga Foi a convite do produtor Roberto Menescal Naquela época você inclusive era violonista do Danilo Caim Me acompanhava o Danilo Me fala desse momento, daquele momento na tua vida Não, aquele momento foi o seguinte Quando a gente, quando chegou lá E eu cheguei no final de 79, início de 80, né Foi isso aí, início de 80 Eu fui um dos primeiros a chegar Logo depois começou a chegar os meus parceiros E a gente tinha um projeto que acontecia no Teatro Ipanema À meia-noite O Teatro Ipanema era ocupado Até ele terminar ainda era ocupado muito pelo teatro Mas a turma do teatro abria essa brecha para a música Nas sextas e nos sábados Mas o que a gente tinha que fazer era o seguinte Quando terminava a peça de teatro Isso foi às 11 horas da noite, por exemplo A gente tinha que montar todo o PA Montar todo o sistema de som Montar toda a luz e fazer uma sessão à meia-noite Foi nessa sessão, fazendo um show Eu, Lula e o Tadeu Matias Que o Menescal viu E veja bem, nessa época Uma pessoa como o Menescal, um criador refinado Era diretor de gravadora Verdade Um outro momento da história Naquela época ele levou vários cantores para apresentar para o Brasil Dentre eles, Leila Pinheiro Que passou aqui no programa e contou essa história Justamente Mas era disco, que a gente chamava na época de disco espinha na bunda Espinha na bunda, só você sabe que tem na hora que senta Você não vai mostrar para ninguém, né? Então eles tinham aquela coisa de abater o ICM, o imposto Pelo número de títulos que produzia Então era melhor para uma gravadora Produzir mais Aí fazia três disco de fulaninho, do Zezinho da Coen, quatro disco de Lenino, tudo certo Tinha a marca, mas ele lançava no mercado Daí virou esse jargão, espinha na bunda Então em 86, quando a gente lançou o Bach Souto, eu e o Lula A gente teve uma decepção muito grande Porque percebeu ali no momento que aquilo era só um espinha na bunda Estava sendo usado Era só, era, não significava nada, né? E eu naquele momento achava que eu poderia ser uma espécie de intérprete de minha turma No Olho de Peixe, no Bach Souto, dá para você perceber Que eu não escolhi minhas canções para gravar Como é que foi a repercussão desse disco? Nenhuma Zero Zero Mas nenhuma mesmo Isso é muito frustrante, né? Para os jovens que estavam ali Querem botar a cabeça do lado de fora E um pouco de luz e um pouco de sol para sobreviver Mas o fato é que ali naquele momento eu vi a dificuldade da coisa E vi também que já tinham tido alguns movimentos vindos do Nordeste Que tinham tomado conta do Brasil Já tinham vindo todos os Paraíbas por si, velho Já tinham vindo Milote, já tinham vindo os Baianos Já tinham vindo o Paraíba e o Pernambucano Já tinham vindo os Cearense O pessoal do Ceará Já tinham vindo todo mundo Aí os caras não aguentavam mais Paraíba de novo, não, velho E o engraçado é que quando a gente percebeu isso E nós percebemos A gente já fazia um tipo de hibridagem Que não tinha rótulo A gente já fazia uma música que a turma do rock dizia assim Amei MPB A turma da MPB dizia assim Isso é meio rock'n'roll Resultado, quem nos assimilou Foi o samba Pois é, rapaz Olha que loucura Eu tive a sorte de cair de paraquedas no cacique de ramos Você chegou exatamente onde eu queria saber Deixa eu só te ter uma curiosidade O teu grande público Eu falo grande porque seu público é realmente imenso A gente sabe a dimensão quando comenta sobre Lenin Não sabe que você também é sambista Porque entre 83 e 89 Você foi lá para o cacique de ramos Fez algumas composições para alguns blocos Me fala desse lado sambista aí É engraçado você falar isso Porque quando entrevista o João, meu filho, Casuarinas E pergunta Bicho, tô filho de Lenino Não tem nada a ver com o samba Ele disse, bicho, tu não conhece meu pai não Eu fui e eu tive essa sorte, cara Em 80, quando deu a paura de dizer assim O que é que eu tô fazendo aqui? Eu tinha um amigo que eu tinha conhecido em Olinda Que naquela época estava de produtor e empresário de Beto Carvalho E que passou por mim O que é que tu tá fazendo aqui? Eu digo, estou querendo arrumar um jeito de voltar Porque eu não sei o que eu tô fazendo aqui Ele disse, não, vamos ali comigo Aí era uma festa de um bicheiro Que tava bancando lá um carneado Eu fui, não tinha nem dimensão de onde eu estava Não tinha Eu não sabia quem era o Migneto Eu não sabia quem era a Sombrinha Eu não sabia quem era o Luiz Carlos da Vila Era um paraíba numa festa E quando eu vi os caras fazendo verso Pô, eu sou do Nordeste Dodeca Cacilo, Verso Alexandrino Eu faço martela galopada E vi os caras fazendo as quadras, né Eu digo, oxe, eu só tenho que rimar dois com quatro? Oxe, eu faço Na segunda volta, quando eu li Eu mandei um verso Aí todo mundo disse que era uma heresia Diz que é esse paraíba aí Ele não sabe onde tá, não Eu mandei Na segunda volta é o outro Na quarta vez, ninguém Ué, já começou E eu ali, sem saber onde eu estava Porque realmente eu não sabia Muitos anos depois eu fui reencontrando as pessoas Jorge Aragão, por exemplo Quando eu cheguei, eu disse Jorge, você lembra de mim, não? Ele disse, pô, a gente se conhece Eu digo, a gente se conhece, cara Há muitos anos atrás Eu tive, aí comecei a descrever Ele olhou pra mim e fez O Paraíba Era referência entre eles Quem é aquele maguelo que eu pesava 58 quilos? Hoje eu tenho 72, tenho mais gordinho E foi uma comoção aquilo ali Então isso realmente foi E eu, ali naquele momento Eu aprendi, primeiro Aprendi que o samba Eu não sabia nada do samba Segundo Que o samba Naquele momento Estava sofrendo uma grande transformação Luiz Carlos da Vila Junto com outros Inventou o refrão em menor Isso foi uma coisa muito incrível Porque uma das coisas que a música nordestina tem É uma melancolia Uma tristeza do bem Quando a gente ouve um Dominguinhos Verdade A gente percebe a tristeza Mas a tristeza não é uma coisa ruim Uma melancolia, né? E naquele momento O samba estava capturando aquilo Você quando ouve um Valeu zumbi Um grito forte dos palmares É todo o menor Os refrões, inclusive, eram o menor Ele começou a dar uma Uma majestade ao samba Eu estava vendo aquilo ali acontecer Então isso foi fundamental Essa experiência me ajudou muito A exercitar o carnaval de rua no Rio Eu ganhei durante muitos anos, velho Eu ganhava o sovaco do Cristo Simpatia Eu era assim Eu fazia o grande slam que eu chamava Que era ganhar em todos os Aliás, eu acho que os nordestinos Surpreenderam muito as escolas de samba no Rio Porque aconteceu a mesma coisa Com o Evaldo Gouveia Justa, justamente O Evaldo chegou Contou essa história aqui pra gente Ele foi ameaçado Vai embora pra tua terra Senão tu morre Não quer não Que tu faz demais Aqui é tu bebeto sem braço É João sem perna Exatamente A briga é grande Não me chamaram Me convidaram pra... E eu disse Tô fora Tô fora Eu gosto da brincadeira E no caso dos blocos Tinha um tipo de picardia Que eu podia usar Por exemplo É kunoá Na época do 92 Eu fiz um samba Que jamais podia ser cantado Chafurdando no espelho da lagoa Esticando uma onda lá no bar Essa onda é uma onda muito boa É do tamanho do abraço do tamanduá Então assim Tinha um tipo de palavras E picardias E trocadilhos E trava-línguas Que o samba não tinha E que eu, Braulio E a turma que entrou nesse negócio Botamos Quer dizer Os sambas tinham No mínimo Três ou quatro refrões Por quê? Porque tu ia ficar na rua Oito horas cantando Se o samba fosse curto Uma marchinha Duas horas depois Tava de saco cheio De cantar aquela música Então a gente fazia sambas Com quatro refrões Depois de quatro horas Na avenida Que as pessoas iam decorar o samba Então isso tudo Foi uma coisa muito bacana E isso durou pelo menos uns Eu tenho a história Do Brasil Mais especificamente Do Rio de Janeiro Em forma de samba Durante uns 12 ou 13 anos Porque todo ano eu fazia E fazia não só para o sovaco Fazia para o sovaco Simpatia Carmelitas A lira do delírio Teve anos de eu ganhar O grande slam Ganhava em todos Todos Eu sei Tudo por acaso Tudo por atraso Mera distração Eu sei Por impaciência Por obediência Por intuição Qualquer dia Qualquer hora Tempo e dimensão Tempo e dimensão O futuro foi agora Tudo é intenção Ninguém vai saber de nada Eu sei Eu sei Pelo sentimento Pelo envolvimento Pelo coração Eu sei Pela madrugada Pela emboscada Pela emboscada Pela moviment and Tempo e dimensão A出来ação Cameo implications O que é isso?